Boa tarde, caros concessionários, estamos aqui mais uma vez, oportunidade de estarmos aqui no privilégio de estarmos aqui no Banco Bucuzáguen, nosso parceiro, nosso grande banco, aquele que nos apoia, nos ajuda e nos suporta lá na ponta para que as nossas vendas sejam realizadas. Muito obrigado, Campo Lúcio, pelo convite, Simone, hoje tivemos uma tarde intensa, começamos ao meio-dia, quase não deixamos a gente almoçar, né, Campo Lúcio, nos entusiasmamos, tivemos aqui com o nosso comitê de negociação com o Banco Bucuzáguen, realmente saíram temas bastante interessantes, trouxemos temas que o banco já está nos comprometendo, nos ajustar com parte do processo, mas o importante, colegas, esse é o nosso banco, é aqui que está a nossa mobilidade, novos, usados, sign and drive, tudo está aqui dentro, e nós sabemos o quanto é importante o comício moda para o nosso negócio, o quanto representa o nosso negócio, a lucratividade desse negócio, então esse banco, que é o nosso parceiro, é fundamental, então mais uma vez agradeço para vocês aí, e vamos continuar juntos mais forte do que nunca. Isso aí, Mauro, bom, primeiro obrigado a você pela visita, na verdade o banco Volkswagen, a Volkswagen Financial Services é a casa de vocês, né, a gente criou e cria sempre pensando que o modelo de negócio é o modelo de negócio de vocês e assim a gente enxerga, né, a rede é a extensão da Volkswagen Financial Services e a gente tem, como você disse, muita oportunidade agora para tratar de financiamentos de novos, tivemos um final de semana muito especial para aprovação de T-Cross, mas tem muita coisa para a gente fazer, queremos o share sempre acima de 90%, que foi a referência que a gente criou, temos o sign and drive, que é o melhor programa de assinatura de marca e temos aqui uma ambição grande, vamos crescer, vamos para cima e temos o negócio de carros usados para a gente seguir em frente, trazendo os carros do sign and drive no remarketing, fazendo o negócio e também financiando o trading, financiando o estoque da rede, temos desafio, temos coisa boa para fazer, não é isso, Luana? É isso aí, legal que a gente parte de uma base tão boa aí, né, nossa parceria está tão forte, mas tem bastante coisa para fazer e a gente sai com muita ideia daqui, né, Mauro? Com certeza absoluta, eu saio bastante satisfeito, feliz e que nossa rede pode acreditar aí que ela tem uma muita oportunidade. E quando a polícia fala do sign and drive, fica aqui claro, né, porque eu sei que ao querer vender o sign and drive para a nossa rede, fala, pô, Mauro, vai estar com alguns probleminhas, então, há o compromisso da Simone, que já esteve conosco desde fevereiro, né, que até abriu esses processos, são pequenas coisas que estão atrapalhando no processo, mas que vão ser resolvidas e o sign and drive vai gostar de ser o sign and drive que nós conhecemos quando foi lançado. Então, realmente é aquele sign and drive que a rede confiava e vendia e não vão voltar a vender outra vez, porque é um produto diferenciado da nossa obra. Obrigado a todos vocês, contamos com o apoio de vocês. Obrigado gente, um abraço. Obrigado.